E aí rapaziada, como é que vocês estão? Espero que bem. Lucas aqui novamente para trazer mais um vídeo para o nosso canal Defensor das Almas. E hoje rapaziada, o vídeozinho para vocês é para falar sobre o novo evento que chegou para a gente dos martelinhos, tá? Finalmente chegou aqui o eventinho para a gente estar formando os martelos, tá galera? No caso as informações chegaram ontem, só que ontem eu não trouxe um vídeo falando sobre esse evento, então a gente vai estar abrangendo tudo hoje, tá galera? Eu vi que o pessoal do grupo também tinha alguém que estava com dificuldades, não sabia como funcionava esse evento aqui direitinho, então eu vou estar mostrando hoje, tá? Para quem está em dúvida, o vídeo está aqui, beleza rapaziada? Então se você gostou do vídeozinho, deixa o likezinho, quem é novo se inscreve para vídeos todos os dias, beleza? Vamos entrar aqui então rapaziada, para a gente poder ver aqui nas news como funciona esse evento, tá? Eu vou estar explicando meio por cima aqui, mas na prática é bem comum e bem mais simples do que vocês imaginam, tá? Para quem joga vários gachas já deve ser deparado com esse tipo de evento aqui, beleza? Então galera, em questão aqui, né? Então a gente vai estar conseguindo aqui os martelos de ouro e de prato, tá? Então para a gente estar fazendo aqui a evolução dos nossos acessórios que podem ser feitos ressurrections, beleza? Então a data do evento rapaziada, né? A gente está jogando aqui é do dia 14 a partir de hoje, 4 horas da manhã e vai estar o dia 20. Então 6 dias para vocês jogarem, beleza? E aqui embaixo a gente tem uma outra data, tá? Que é a data para a gente fazer a loteria dos pontos que a gente tem, tá? Então vai do dia de hoje também, né? Que começou o evento, só que ele tem uma data maior para você sumonar os pontinhos lá, tá? Então vai estar o dia 27 aqui, 3 e 59, beleza? Então aqui ele fala aqui, ó, derrote os inimigos, né? Nas quests para estar conseguindo seus pontos de acessório, na qual a gente pode fazer o esquema da loteria lá, tá? Então a gente consegue ali martelinho de ouro, martelinho de prata, tique de acessório 5 estrelas. Então tem bastante coisinha lá, tá rapaziada? Então a gente vai estar vendo isso aqui também, beleza? Aqui, rapaziada, mais embaixo, né? Eles falam um pouco do mesmo, né? Fala sempre para derrotar os inimigos, para conseguir aqui os pontinhos, beleza? E aqui, mais embaixo, né? O que que eles falam, né? Então, são dois tipos de fase, tá rapaziada? Uma que você pode fazer muitas vezes, tá? E uma extra quest que a gente pode fazer uma vez por dia, tá? Então depois eu vou estar mostrando para vocês que essa extra quest a gente ganha mais pontos, tá? Obviamente que a gente faz uma vez por dia, obviamente dá mais pontos. E tem uma que dá menos pontos, mas a gente pode fazer ali infinitamente, tá? Aqui mais embaixo fala o seguinte, rapaziada. Quando você completa uma fase extra quest, né? Tá falando que renderá uma tonelada de pontos de acessório. Então certifique de completar uma vez por dia para acumular seus pontos. Além disso, completar as missões regulares e dar a chance de prosseguir para um extra stage. Tem chance de vocês pegarem um extra stage aqui, tá bom, rapaziada? Que no caso aqui vai aumentar a quantidade de pontos também que você adquire, beleza? Então se você fizer uma fase extra quest vai dar muitos pontos, né? E se você fazer uma fase normal, né? Vai dropar uma quantidade muito menor do que uma extra quest. Mas se der extra stage você aumenta ali os pontos que você ganha, tá bom? No caso, tá falando aqui que tem orders também para você estar participando desse evento aqui, tá? Que quando você completa você ganha aqui recompensas. Que eu também vou estar mostrando aqui para vocês. E para a gente fazer esse evento, rapaziada, a gente tem que fazer por etapas, tá? No caso do Bleach, esse evento em específico, a gente tem 4 etapas. Que no caso são 4 caixas que a gente tem que abrir, tá? E como que funcionam essas caixas, rapaziada? Cada caixa vai ter uma quantidade específica de itens, tá? Tem certos itens que eles são raros. Que para você prosseguir para a próxima caixa, você tem que pegar eles, tá? E se você quiser esquipar algum dos outros itens, você pode partir para a próxima caixa. A partir do momento que você pega esse item raro, tá? Que eu vou estar explicando na prática para vocês. Vocês vão ficar meio confusos aqui mesmo, tá? Então aqui a gente tem os prêmios que a gente pode estar pegando, tá, rapaziada? Que são 5 orbs aqui, né? Martelos de ouro aqui a gente tem 20. Martelos de prata 75. Ticket 5 estrelas de acessório 1. 16 tickets 4 barra 5 de acessório. 45 Brave Souls acessório ticket, né? Os Bravezinho normal. E 175 Editing Brush, tá? Então esse aqui é o total disponível das 4 caixas, beleza, galera? Então eu vou estar explicando aqui para vocês como que funciona na prática, tá? A gente também tem as Orders, como eu disse para vocês aqui. Então você vai jogar a fase. Então vai estar conseguindo aqui basicamente mais itens, né? Aqui ó, vocês percebem? Fazendo a fase aqui 10 vezes a gente tem 2 Brave. Depois aqui tem mais 3. Depois mais 5. E depois começa aqui a vir 2 martelinhos de ouro, tá? E quando você completa as fases e tudo, você tem aqui 5 orbinas por padrão, beleza? Mas vamos lá para o evento para vocês verem como que funciona, tá galera? Então eu vou estar colocando aqui ó, ele fica aqui junto com o evento, tá? Vocês percebem que tem 2 fases, rapaziada. Então a gente tem aqui o Path to 5 Star Accessories, né? O Extra, que essa aqui é a fase que a gente pode fazer uma vez por dia só, que ela dá muitos pontos. E a gente tem essa daqui que os pontos eles são mais escassos, mas você pode fazer infinitamente ali conforme você quiser. Tá bom galera? E vocês percebem aqui, né? Que conforme você faz a fase, você tem aqui uns pontinhos para estar gastando, tá? Então esses pontos aqui, que independente da fase que você fizer, vai dropar mais ou vai dropar menos. E a gente tem que usar aqui então para estar roletando aqui a nossa loteria, tá? Então vocês vão ver aqui que a gente tem 4 caixas, rapaziada, tá? A gente tem 4 caixas aqui, beleza? Tá falando aqui ó, restantes aqui 95, beleza? E depois a gente tem a caixa 2, caixa 3, né? Aqui tá tudo certinho, ó. Vocês viram que os prêmios vão ficando um pouquinho melhores. E a gente tem a caixa 4 que é a última, tá bom galera? Então esse aqui é o último período para você estar pegando esse esqueminha aqui, tá? E como que funciona galera? Tá? Como que funciona aqui? Eu vou estar fazendo a fase primeiro para vocês estarem entendendo, beleza? Vocês percebem aqui ó, que a gente tem um botãozinho que a gente pode passar para a próxima caixa, tá? Só que a gente vai estar fazendo aqui então, primeiramente a fase extra, tá? Que é a fasezinha aqui que a gente tem que usar mais pontos, tá bom? Qualquer personagem que vocês colocar, rapaziada, vocês já conseguem fazer, tá? Qualquer personagem, porque a fase é muito fácil, tá? É tipo uma fase para conseguir lá o especial move dos personagens. É muito facinho, né? É dois andarzinhos ali e já chegou no boss, mano. Então eu vou colocar o Yzinho aqui, vocês percebem que a fase não tem segredo. A diferença da fase da extra para normal é que a extra é de noite, né? E a fase normal é de dia. Mas no caso do trajeto é a mesma coisa, tá bom? No caso aqui vamos... Deixa eu tentar dar uma agilidade aqui. Vou colocar na mão mesmo, dar um flash stack aqui, né? Isso aqui é mais para encher linguiça mesmo, rapaziada. Não vou ficar perdendo o tempo de vocês não, tá bom? Então vamos chegar aqui um pouquinho mais para cima, tá? Se não me engano, acho que são dois ou três caminhos aqui e depois já é o boss, mano. Não de boinha a fazenda, não é nada. Mais um período aqui, acho que esse aqui é o último. Um períodozinho aqui. Beleza. E agora é o boss, rapaziada. Então vocês vão perceber que a hora que eu fizer essa fase aqui, vai dropar uma pontuação fixa, tá? Essa pontuação, rapaziada, dessa fase extra é por dia. Você só pode fazer ela uma vez por dia, tá? Então todo meio-dia reseto para você fazer ela, beleza? Inclusive agora eu estou gravando 11h30, daqui a 30 minutos eu já posso fazer de novo, tá? Então a gente tem as orbinhas para completar a fase. E aqui a gente tem os pontos de acessório por ter feito ela, tá? Então deu 100 aqui, beleza? E aqui a gente tem alguns fragmentos de upar a personagem aqui como árvore, tá? A gente voltando aqui na parte de evento. Agora a gente pode estar gastando aqui, rapaziada. Então vamos lá, vou estar botando para vocês aqui, beleza? Como funciona, galera? Você pode fazer aqui 1x, 10x, 50x ou 1 100x se você tiver ali a quantidade certa, tá? Então vocês vão estar olhando aqui na caixa de vocês, tá, rapaziada? Então vamos entrar aqui de novo. Vamos fazer uma suposição, tá? Vamos fazer aqui uma suposição, beleza? A gente tem aqui 6 martelos de ouro para estar pegando aqui na caixa 1, tá vendo? A caixa 1 aqui, 6 martelos de ouro. A gente tem 25 ali dos de prata, né? A gente também tem aqui os brushzinhos, tá? É ticket 4 barra 5 e tem 10 braves, beleza? Eu não sei se é todo mundo que vai querer pegar todas essas recompensas, tá? Então eu já vou falar para vocês, rapaziada. Se vocês querem pegar todas as recompensas de todas as caixas, vocês vão ter que jogar bastante, tá? Tem que jogar bastante essa fasezinha aqui para estar pegando tudo. Mas vamos supor, vamos supor que vocês queiram fazer que nem eu, que eu vou fazer na minha conta primária e bem provável que eu vou fazer na secundária. Eu estava olhando a quantidade de martelo que eu tenho de prata, eu estou com bastante, mais de 100, mano. Eu creio que para os itens que a gente tem ali para fazer ressur, eu acho que já está de bom tamanho, tá? Pensando ali na conta, beleza? Ticket acessório, tipo, eu nem estou juntando mais, tá? Então vai muito de cada um. E tem também aqui os bravesinho que é bem padrãozinho também, tá? E a gente tem bastante caneta. Eu creio que pelas canetas, tanto pelos eventos que veio de Xtreme recentemente, também a Brawl Quest, ninguém vai correr atrás de caneta, tá? Então, eu iria apenas pelos martelinhos dourados, rapaziada, tá bom? Eu iria apenas, tá? No caso, é um conselho que eu dou para vocês. Mas quem quiser pegar tudo, não tem problema, vai ter que jogar mais o evento, tá? Tem aqui livros também e tem o pozinho aqui para vocês, tá? Evoluindo aqui os itens, beleza? Então eu vou só, no caso por mim, eu vou só pelos martelos de ouro, tá? Então o que a gente vai fazer, rapaziada? Primeiramente, eu vou fazer aqui de 10 em 10, tá? Vamos fazer aqui de 10 em 10. Então eu vou só até pegar os 6 martelos de ouro que tem, ó. Veio um de prata, então aqui já deu ruim, tá? Então a gente vai de novo, beleza? Aqui também não veio nada. Eu vou tentar fazer um cinquentinho aqui só para a gente poder ver, ó. Se vem um martelinho de ouro. Beleza? E aqui só veio de prata, mano. Vocês percebem que veio bastante livro. No caso aqui, os pincéis também, tá? Então não veio todos os martelos aqui. Então aqui já não dá nem para mim fazer um 50x mais, ó. Eu tenho que fazer aqui um 10x. Beleza? A gente fazendo aqui, ó. Vamos lá, olha, ó. Não veio nenhum martelo. Beleza? E aqui também não veio nada, mano. Também não veio nada aqui, beleza? O último 10x que a gente vai estar fazendo. Beleza? E aqui vem um martelinho de ouro, rapazada. Então, pegando aqui um martelo de ouro, vocês voltam aqui para vocês ver, ó. Que de 6, agora ele foi para 5, tá? Então vocês percebem que, apesar que essa fase aqui, ela dropa bastante ponto, vocês vão ter que ficar fazendo muitas, muitas fases aqui para estar pegando todas as recompensas, tá? Então uma dica que eu dou para vocês, se vocês forem só pelo martelo de ouro, assim como eu, tá? Pega só os martelos e passa para a próxima caixa, tá bom? Aí quando vocês zerarem esse item aqui e ficar zero, né? Aí vocês vêm aqui e colocam aqui, ó. Tentar a próxima caixa. E aí vocês já vão para a recompensa da caixa 2, tá? E no caso aqui na caixa 2, a gente vendo aqui os martelinhos, os de ouro aqui são mais 6, tá bom? Beleza? Então, tipo assim, é que nem eu falei para vocês, para quem não liga de querer gastar mais energia, de ficar farmando isso daqui, tá? Porque esses itens aqui são mais de boa para pegar em outros eventos, né? No evento de pontos, né? Para vocês estarem pegando em outros lugares do que farmar aqui, né, galera? Então, tipo assim, não compensa tanto, na minha visão, né, não compensa tanto vocês ficarem farmando essa fase aqui para estar pegando todos esses recursos, tá? Tem recursos legais aqui para iniciantes, tá? Mas de resto é mais para encher linguiça mesmo. Então, o mais importante é martelo de prata e martelo de ouro. Para quem está começando, recomendo também os de prata, tá bom? Os de prata ele pegar também é legal, mas principalmente os de ouro, mano. Eu recomendo pegar os de ouro ali e já passar para a próxima caixa, tá bom? E agora eu vou mostrar para vocês aqui a última fase, né, que a gente pode fazer aqui infinitamente, beleza? Vou fazer aqui 1x1 e depois já volto no finalzinho que a gente pode fazer 1x10. Aqui, rapaziada, eu terminei a fazinha aqui para mostrar para vocês. Eu fiz um 10x, tá? Então, aqui a gente percebe que dropou 60 coisinhas aqui, rapaziada. Ou 65. Eu acho que dropou 60, tá? Você percebe que mesmo com o 10x, dropa menos do que uma fase que você faz um x ali que você pode fazer uma vez por dia, tá? Então, você tem que ficar farmando esses pontinhos aqui para estar fazendo ali a loteria, tá? Lembra que eu falei para vocês que muitos gachas têm isso? E realmente tem, tá? Esse esquema de loteria que você passa etapas para estar pegando as próximas recompensas tem em vários gachas, tá? Uma coisa que eu percebi aqui, galera, que aparentemente você não... Eu mencionei errado no começo do vídeo, tá? Que aparentemente você não tem, tipo, uma trava ali de algum item que você tem que pegar que é raro, tá? Porque dos gachas que eu joguei, você tem um item que é super raro em cada caixa E você tem que pegar ele para depois escolher se você quer ficar naquela caixa ali ou não E aparentemente o Bleach nessa parte aqui não tem isso, tá? Você não pode pegar... Se você quiser, não precisa pegar nenhum item aqui e pode passar para a caixa 2, tá ligado? A mesma coisa caixa 3 e caixa 4, tá bom? Então vamos estar sumonando aqui de novo Quer ver? Vamos fazer aqui um... Mais um 10x aqui Vamos ver se a gente pega os martelinhos de ouro Vamos lá Ó, vem um martelinho de prata aqui Beleza? Então vamos continuar Então eu vou fazer isso, tá, rapaziada? Fica a gosto de vocês e de como vocês querem prosseguir, tá? Eu estou indo mais pelos martelinhos de ouro que eles são mais raros E pelo menos na minha conta primária eu já estou com bastante martelinho de prata, beleza? Talvez nessa conta secundária aqui eu dou uma firmada para pegar os de prata também Aproveitar que eu tenho bastante energia Só que na conta primária eu estou guardando energia para o evento de pontos Que eu acho que para mim é mais essencial para estar farmando os Braves, tá? Mas eu vou jogar um pouquinho por dia dessa fase aqui pelos martelinhos de ouro, beleza? Que eu acho que é o mais essencial aqui Vai de cada um Se quiser pegar todas as recompensas também Fiquem à vontade Mais um martelinho aqui de ouro E vão fazendo isso, tá, rapaziada? Eu vou... Eu vou pegar todos os martelinhos de ouro aqui E depois eu vou já parar com esse evento, tá? Mas é um evento interessante, tá bom? Para quem queira pegar ali os martelinhos Que é interessante Para fazer resul ali É... Nos acessórios Então fica de vocês aí Beleza, galera? Se vocês gostaram do videozinho Deixa o likezinho para dar aquela fortalecida Quem é novo aí também se inscreva para vídeos todos os dias Eu vou ficando por aqui Valeu, fui Até mais, meus amigos Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau